Beleza pessoal, nós estamos de volta novamente falando da aplicação do SSW07 Atendendo uma série de perguntas sobre esse tema Quanto ao acionamento do SSW07 No nosso canal tem vários vídeos sobre o SSW07 É partida, é com bypass, é com bypass pela soft Na verdade no meu curso tem lá detalhado como você desenvolver o comando do acionamento da soft start De partida, é partida comum, normal, de um motor Partida com bypass, partida se o bypass dela der problema, der falha Você tem como utilizar um bypass externo Tem todo um processo de partida que está dentro do nosso curso lá Está lá dentro, está dentro do curso Por que? Dentro, aqui fora, não consigo Se você olhar direitinho, você vai ver que tem vídeos nossos No canal aí, aberto, falando do bypass do soft start E lá dentro do curso eu vou detalhar mais apuradamente esses fatores Para que você não tenha dúvida na hora da instalação Lembrando que se você assistiu o vídeo Nas partidas, tem partida direta, comum, partida com bypass, partida com reversão Os alarmes do IHM, sem IHM, com IHM Tem lá Procura no canal aí que tu vai achar Digita lá, Marcos Rosa, SSW07 Vai aparecer uma fila lá de partida com SSW07 O que não deu para falar ali, alguma coisa que escapou ali Eu falo dentro do curso Dentro do curso eu falo Depois eu abro a live e explico para você Você vai me perguntar Marquinhos, eu tive dúvida aqui E ao vivo, na live fechada, só para vocês Que estão no curso, está explicado ali Vai funcionar assim Mas se eu estiver assim Faça assim que vai dar certo E se der a falha tal Faz assim Mas e se eu... As explicações eu vou esclarecer para você ao vivo Fala campeões Se você não sabe ainda O meu curso eletricista especialista Está com vagas abertas Mas 50% das vagas já acabaram Corre para você não ficar de fora campeão No meu curso Passa o conhecimento prático Que tu não encontra em lugar nenhum campeão Invista em você Na sua profissão Tu vai aceitar ficar até quando inseguro Com medo Ou fazendo pouco dinheiro Como eletricista Por falta de conhecimento Eu posso te ajudar Ser seu mentor Seu professor A última vez que abri turma Faz 6 meses Não deixe passar essa grande oportunidade Corre, pois já estão acabando as vagas E quero te ver lá por dentro campeão Para ficar por dentro de tudo E saber de tudo o que você vai aprender no curso Clique no link abaixo Tire as suas dúvidas E corra campeão Seguindo aqui o nosso raciocínio Falando sobre o barramento Tá Para você alimentar Tem que ser Até o da saída Também tem que ser calculado Agora vamos que vamos Ó Mas Marquinho Como é que eu faço? Você botou Tô descontatou Eu não vou entender O que que é isso? Vou te explicar Ó Vamos conversar sobre isso aqui Se eu conversar com você Sobre isso aqui Vai se repetir para os outros Mas Marquinho Como é que eu faço? Como é que eu vou partir e tal? Beleza Se você for usar Apenas Um bypass Né Depois eu vou explicar de outra forma A aplicação do bypass Não vou explicar aqui Que não vai dar tempo Vou partir o motor Para depois eu partir aqui O processo é Eu posso utilizar Um IHM Tá Eu posso utilizar Um controlador Que é aquele controlador Que tem o display Tipo aqueles Controladores de Comprensor Da A4 E outros mais Tem uns controladores Que ele já tem as partidas ali Para Para cinco partidas Já vem pré-programado Beleza? Pode ser feito Num pequeno CLP Num mini CLP Tipo o da Cines O da Vélez O da Muller Ó Pode ser um carinha desse Você pode programar ele manualmente Esse é o da Muller Tá Tá vendo? Esse aqui eu ganhei De um colega aí Lá do Do Nordeste Vou mandar um Para você É isso Aquele é 12 volts Eu vou ter que arrumar uma fonte Para a gente poder testar ele Quem Qualquer amigo aí Que quiser me mandar aí Você trabalha numa fábrica Ou tem alguma peça parada Peça autorização aí O seu chefe Tá? E manda para a gente Porque aí a gente A gente derramou um jeito De consertar aqui Para poder a gente Dar aula para os colegas Né? Para ajudar os colegas Um ao outro Porque a coisa está ruim Não estamos ganhando Ganhando dinheiro Para poder comprar peça Não está brabo Né? Então Pode ser Um mini CLP Pode ser Qualquer marca Schneider Veg Sims ABB Delta E uma série de marcas Viu? Eu até gostaria de saber aí Se tem algum colega aí Que conhece Que tenha Multibarcas Comenta no canal aí Para a gente poder divulgar Para o pessoal aqui Para a gente poder estar falando Porque talvez Aquela marca Muller Por exemplo ali Eu nem sabia Que a Muller Tinha CLP Tem a Mitsubishi Tem a Rockwell Não importa Qual for a marca Que tiver Você pode Ter um mini controlador Um mini CLP Pode ter uma IHM Tá? Pode ser delta A mais comum aí Ó IHM delta Que tem a programação Para você programar lá As técnicas Para ligar Entendeu? Que ela vai contar o tempo E vai fazer a comutação aqui Aí beleza? Ou você pode fazer A partida mais comum Partida comum Marco? Que isso? Sim Você pode fazer A partida mais comum Você pode fazer Aquela basicona Qual que é Marquinhos? A com relé De Tempo Beleza? Printa aí Tem a controlador Tem o mini CLP Tem IHM E tem relé de tempo O IHM Você pode Ter aquele IHM Que você possa programar E colocar esse teclado ali Tem um colega nosso aí Que ele é muito esforçado O nome dele É o William Teodoro Ele me mostrou lá Um programinha Que ele estava fazendo Ele nas horas da hora dele O cara é esforçado Ele vai lá Ele cumpre IHM Ele parte pra cima Ele corre atrás Isso é bom Então ele estava me mostrando Um IHM Delta Que ele conseguiu Estava fazendo a programação Pra ele fazer os acionamentos Mas se você não tem IHM Delta Você pode fazer de outra forma Ó Se você tiver o controlador Vai precisar usar o botoeira Se você tiver o mini CLP Vai precisar usar o botoeiras Pra ligar e desligar Se você tiver o relé de tempo Vai precisar de botoeira Já no IHM não Você pode colocar a botoeira No próprio teclado E ela vai ser toxic clean Tá vendo como que Todo processo Ele precisa de ser detalhado Precisa ser detalhado Opa! Eu vou fazer Pera lá Fazer como? Vamos conversar Já dimensionou o barramento? Já viu se vai dar certo? Já sabe como é que vai fazer? Tá tudo ok? Entendeu o sistema de força? O diagrama de força é esse aí Tá tudo aberto Se eu fizer um relé de tempo Como que vai ser? Ó Eu vou ter Uma partida comum Uma partida comum Partida direta comum Só que na partida Eu alimento junto com o contator Que eu estou acionando Eu alimento junto O relé de tempo Só que eu vou fazer Uma comutação Tá? Aí nós vamos explicar No comando De acionamento Nós vamos ter que desmanchar Essa aqui E fazer o comando Olha só Aqui ó Vai entrar o 16 Porque Quando Olha lá Aqui ó Vai entrar o 16 Só que aí Ó Tá vendo? Na hora que eu for partir O 16 vai acionar aqui E esse soft start Ele tem que entrar junto Tá entendendo? É um comando Que muita gente Não desenvolve Não desenvolve Ele aí Tem na internet Porque é um comando Que dá trabalho Você tem que fazer segurança Vou te explicar aqui Já no segundo plano Pra marcha plena É o 18 Ele sai Porque o soft start Deixou de atuar E Agora Vai atuar Esse cara aqui ó O 18 fechou Pão Fechou Só que o 18 Ao fechar Ele já vai Ele já vai Dar condições Não pode acontecer De você partir Um e outro motor junto Dá ruim Aí eu posso partir não Tem que partir o motor De cada vez Alguém vai dizer assim Mas o soft start Estragar Não Ao invés de você ter 3, 4 soft start Ou Ao invés de você ter 3, 4 soft start Da lado Você vai ter uma só Isso aí A empresa fez o cálculo dela E percebeu Que o custo é menor O custo de manutenção Sobre esse tipo de aplicação É menor Do que você deixar direto No soft start Porque Estando direto no soft start Ela pode sofrer algumas Avarias durante o trabalho Durante o funcionamento Igual agora Recentemente Aconteceu Numa empresa Numa soft start Siemens Ela Quando Deu um pico de energia Fez assim Ela apagou E voltou imediatamente Não deu tempo Assim De ela desligar Nela Nela tomar Essa pancada O bypass Dela colou Nenhum soft start Da WEG Ou da SSW07 Era uma Siemens Ah Isso tira A confiabilidade Da SIM Não Já aconteceu Com a 07 Também Já aconteceu Com a ABB Também Já aconteceu Com a Telemecanique Também Ou com a Schneider Digamos assim Também Está entendendo? Então Isso independe Para mim Que já estou lidando No mercado Há muito tempo No ramo Da elétrica E Os equipamentos Começaram a ter Uma Uma chegada Aqui nos anos 90 Então Estou acostumado Né Então Já aconteceu Com diversas marcas Sims WEG ABB Schneider Tem outra marca Interessante Que é A Danfoss Iascawa Isso excessivamente Agora O que que acontece Colou o contato E o que que aconteceu Não tinha como Funcionar o equipamento Porque a fim de semana Eu sempre falo Eu sempre falo Essa questão E não tiveram como Colocar o equipamento Para funcionar As lojas Tudo fechadas Então por isso Que geralmente É bom Você Ter uma reserva Ali no momento Então se você Tem uma reserva Você tem um soft staff Partindo nesse modelo Mas você tem uma De reserva lá Guardadinha E tal Esperando o momento Que aconteceu Um BO Enquanto esse seu BO Você vai lá Simplesmente Coloca no lugar Esse tipo de aplicação Aqui Ele não é muito usual Tem Muitos lugares tem Eu conheço Colegas que trabalham Em grandes empresas Aí de irrigação E tal E coisa Que já me falou Eu ajudei um coleguinha A resolver um problema Num sistema desse aqui Beleza? Vamos fazer o seguinte Vamos ali tomar uma água Pera aí que eu já volto